Bom dia pessoal, sou o Eric da Contei Soluções Imobiliária Vou apresentar pra vocês esse belíssimo apartamento localizado aqui no Jardim Roberto, Osasco Pessoal, dá olhando aqui ó, aqui nós temos o espaço Da cozinha Sala Quarto Bacana né pessoal Aqui nós temos a área de serviço Lavatório, banheiro, com excelente acabamento Show de bola É isso aí pessoal, ficando em uma excelente localização aqui no Jardim Roberto, Osasco Com fácil acesso ao Rodonel, Raposo, Tavares Temos um pouco de ônibus, escolas, farmácias, padarias, supermercados, tudo bem próximo Para mais informações, acesse nosso site Pode ter uma visita conosco, estaremos aguardando Até mais